Música Pense pra onde estás indo Os sinais já podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra é mais doente O que Deus falou E deve ir e a deseja Filho contra a paz Canção contra a ação Aquelas ameaçando O mundo em confusão A festa com as vezes Eu morro sem a lutar Mas se houve toda a terra A humanidade na chora Filho contra a serão A colheira a lugar Para onde tens a mar Filho contra a serão Filho contra a serão que tudo vai ter Filho contra o mar O arco-mafo Alan Filho contra o mar Fácil contra o mar e garra aềnira a silêncio Alan Alan A Amém. 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 Aleluia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Amém. Amém.